Por que já vai, se nem te conheci, nem mostrei quem eu sou? Achei semente aqui, onde eu vi que existem mil canteiros pra nós dois Por que já vai, se nem me viu gostar, nem quis dar um alô Eu sou raio solar, quero entrar nesse universo novo Vou colher, estrela rara, por que já vai? Esse colorido, jeito todo seu E esse sonho na cara O que te faz feliz, só me diz, eu busco pra você Onde andava, pessoa rara Por que já vai? Por que já vai? Se nem o sol quer ir, nem dormir hoje eu vou Gostei demais daqui, onde eu vi Que agora em outras fontes vou beber Nascente rara Por que já vai? Esse colorido, jeito todo seu E esse sonho na cara O que te faz feliz, só me diz, eu busco pra você Onde andava, pessoa rara Onde andava, pessoa rara O que já vai? Onde andava, pessoa rara O que já vai? O que te faz feliz, só me diz, eu busco pra você Onde andava, pessoa rara O que já vai? O que já vai? O que já vai? O que já vai? O que já vai?